Não precisa ficar bolada, eu tava ali tranquilo, conversando com a tua amiga Mas era coisa de necessária, era coisa da vida, não fica chateada não Não precisa ficar bolada, eu tava ali tranquilo, conversando com a tua amiga Mas era coisa de necessária, era coisa da vida, não fica chateada não Não fica triste comigo não, pois você me dá tesão Você é minha paixão, pois você é o meu mozão, amor Não fica triste comigo não, pois você me dá tesão Você é minha paixão, pois você é o meu mozão, amor A boca no pai na mãe, parede para curtir, mozão, seu tá aqui, mozão, seu tá aqui A boca no pai na mãe, parede para curtir, mozão, seu tá aqui, mozão, seu tá aqui Não precisa ficar bolada, eu tava ali tranquilo, conversando com a tua amiga Mas era coisa de necessária, era coisa da vida, não fica chateada não Não precisa ficar bolada, eu tava ali tranquilo, conversando com a tua amiga Mas era coisa de necessária, era coisa da vida, não fica chateada não Não fica triste comigo não, pois você me dá tesão Você é minha paixão, pois você é o meu mozão, amor Não fica triste comigo não, pois você me dá tesão Você é minha paixão, pois você é o meu mozão, amor A boca no pai na mãe, parede para curtir, mozão, seu tá aqui, mozão, seu tá aqui A boca no pai na mãe, parede para curtir, mozão, seu tá aqui, mozão, seu tá aqui Pra mim você é o mais pica danado